A Juliane Fabrini, ela fez uma coleção e ela está fazendo técnicas de pintura a frio. Parte das obras serão esmaltadas e as outras a frio. Você não descarta nada em cerâmica. Se acontecer algum desafio, principalmente em projetos escultóricos, que não tem problema porque não vai receber alimentos, você pode fazer uma restauração e fazer depois uma solução a frio, técnicas de metalização e efeito amadeirado, pátinas. Existe uma infinidade de soluções de pinturas a frio que você deixa o seu trabalho com um aspecto nobre, valorizando muito a peça. Então, não descarte seus projetos. No projeto escultórico, você pode fazer uma esmaltação, como este aqui, que eu apliquei um esmalte vermelho, um esmalte de efeito, fazer um efeito bem sutil, provocando bastante um efeito vidrado, que fica muito bom. Ou você pode fazer também uma esmaltação com alguma técnica de efeito, como este torço masculino, que eu fiz tipo uma pátina provençal. Você pode ter alguns desafios com alguns projetos, mas você não perde nada em arte em cerâmica. Você pode recuperar e fazer uma pintura frio. Estes bustos que a Juliana está modelando, houve aqui alguns trinquinhos, então ela está recuperando, colou e está recuperando com massa PVA. Este outro aqui, ele explodiu mesmo no forno. Então, a gente está reconstruindo as partes, usando o papel machê, que é o jornal triturado com a cola, reconstruindo as partes, e depois ela vai fazer uma pintura frio. Então, com boa vontade, você consegue soluções criativas para recuperar os seus projetos. E aqui estão algumas das obras da Ju, que ela vai fazer uma exposição aqui na galeria em junho, né, Ju? Sim. E ela vai contar um pouquinho do projeto, das peças que estão em processo. Sim, essas daqui são três, de uma série de dez, da coleção NU, uma exposição que se chama NU, que é nós em francês, né, escreve N-O-U-S. Então, é uma representação de todas nós mulheres, e cada peça, cada busto vai ter uma joia. E nós estamos já agora na fase de colocar cor e definição dessa etapa tão gostosa, que é onde criam mais personalidade. Então, essas daqui são três de dez, que vocês vão ter no verde. Lindas. Parabéns. E ela está fazendo uma solução a frio. Parabéns. Sim, sim, sim. Essas daqui são a frio. Então, vocês vão ter no verde. O que é isso?